O hate do Loello, no solo que o da Coreia, tá muito alto, né? Acho que ele pega top 1. Pô, tá bom demais, mano. Tá bom. É que assim, o winrate tá um pouco alto demais porque ele pegou a conta do Loello, né? Então ajuda um pouco. Mas mesmo assim, ele tá mantendo esse winrate no mestre. É absurdo, absurdo, absurdo. A conta dele não é de prod, eu fiz pegar top 1. Isso não tem absolutamente nada a ver, mano. Cara, o que vocês acham que a conta de pro tem, mano? Não é conta de Game Master de MMO, não, pô. MMR bufado. O MMR, ele se... Mas o MMR, ele se ajeita depois de uns 50 jogos, vai. Tipo, vocês podem ter certeza. Deixa eu ver, ó. Vamos comparar. O Nia não tem conta de pro, tá? O Nia não tem conta de pro. Essa é a conta dele mesmo, tá? E ele tá 1.150 pontos. O Hirith também não. O Bivoy também não. Esses caras da Coreia não tem conta de pro, tá? Dos caras, vamos colocar aqui, ó. O Aiel não tem conta de pro. Ele tem mais elo que esses caras tudo aqui, ó. Do que o Bounty, do que o Kiari, o Gato de Zambi. Esses caras tudo tem conta de pro, pô. E daí? O Bueiro tá banido quem dá elo na stream dele. Que isso, cara? Surtou, pô? Cara, o Bueiro tem 860 jogos, cara. 860 jogos já, mano. Você também surtaria? Mano, na Coreia eu surto às vezes, mano. Quando eu faço bootcamp lá. É que depende. Pra mim, a primeira semana de bootcamp é paraíso. Tô na Coreia. Eu amo esse lugar. Tipo, gosto muito. Gosto da culinária daqui. Gosto de andar de madrugada na rua. Pô, gosto do clima. Gosto da solo kill. Gosto de tudo. Então, a primeira semana é uma maravilha. Aí, tipo, quando você tá em bootcamp, é caro pra... Que nem o House falou lá. 30 contas eles tão gastando, né? Do bolso deles. 30 mil reais pra você fazer bootcamp. Você quer aproveitar cada segundo lá, pô. Então, cada segundo fazendo bootcamp, vale ouro. Então, você vai jogar o máximo que você conseguir todos os dias. E eu sigo essa filosofia. Eu acordo, sento no PC, até morrer de sono e durmo, tá ligado? Então, a gente joga 25 jogos por dia lá. 30, dependendo, tá ligado? Normal, mano. E depois de 7, 10 dias nesse ritmo, dá um burnoutzinho. Você começa a churrascar. Se você tá perdendo muito, você começa a se sentir... Tá ligado? É difícil, mano. Dá um burnoutzinho. Mas daí, vai passando, pá. Depende do jeito que você lida.